Meu nome é Victor, sou nascido e criado aqui em Itapevi, morador do Jardim Rosimeire. Fiz a Maratona do Enem ano passado e passei na USP e na UFRJ. Se eu posso, você também pode. Se inscreva! Faça como Victor e garanta sua vaga na Maratona do Enem 2021. As inscrições estão abertas até 24 de julho. Veja o link na descrição desse vídeo.